Olá, nesse vídeo vamos apresentar informações do Equador. Equador. Capital, Quito. Extensão territorial, 283.561 km². Idioma, espanhol. Localização, América do Sul. Moeda, dólar americano. E histórico. Equador, a República do Equador está localizada na América do Sul. A história remota do país compreende um período de cerca de 9 mil anos, que pode ser subdividido em, em a era pré-colombiana, a conquista. Espanhola, a era colonial, e a independência e a república. Na primeira metade do século XIX, surgiram os ideais de independência da América com relação ao domínio espanhol, influenciado por Simón Bolívar e José de São Martim. Quito tornou-se sede do governo colonial espanhol em 1563 e parte do vicerreino de Nova Granada em 1717. Os territórios do Vicerreino, Nova Granada, a Colômbia, Venezuela e Quito, conquistaram sua independência entre 1819 e 1822 e formaram uma federação conhecida como Gran Colômbia. Quando Quito se retirou em 1830, o nome tradicional foi mudado para a República do Equador. Entre 1904 e 1942, o Equador perdeu territórios em uma série de conflitos com seus vizinhos. Uma guerra de fronteira com o Peru, que Eclodiu em 1995, foi resolvida em 1999. O país viveu uma era de grande instabilidade política com a deposição de 3-4 presidentes democraticamente eleitos. No final de 2008, os eleitores aprovaram uma nova Constituição, a vigésima do Equador desde que se tornou independente. As eleições gerais realizaram-se em abril de 2017 e os eleitores elegeram o presidente Lênin Moreno. Equador é uma república democrática representativa localizada na América do Sul limitada a norte pela Colômbia, a leste e sul, pelo Peru e a oeste pelo Oceano Pacífico. É um dos dois países da região que não tem fronteiras comuns com o Brasil, além do Chile. Além do território continental, o Equador possui também as Ilhas Galápagos, a cerca de mil quilômetros do território continental, sendo o país mais próximo daquelas ilhas. Seu território de 256.370 quilômetros quadrados é cortado ao meio pela imaginária linha do Equador. A sua capital é a cidade de São Francisco de Quito, mais comumente conhecida como Quito, que foi declarada Patrimônio da Humanidade. Pela Unesco em 1970, por ter o centro histórico mais bem preservado e menos alterado da América Latina. A maior cidade equatoriana. No entanto, é Guayaquil. O centro histórico de Cuenca, a terceira maior cidade do país, Ceixa foi declarado Patrimônio Mundial em 1999. Como um exemplo notável de uma cidade planejada, de estilo espanhol colonial, no interior da América. O país é o lar de uma grande variedade de espécies endêmicas, muitas delas nas Ilhas Galápagos. Esta diversidade de espécies faz do Equador um dos 17 países megadiversos do mundo, sendo considerado o país de maior biodiversidade do mundo por unidade de área. A nova Constituição de 2008 é a primeira no mundo a reconhecer legalmente os direitos da natureza, ou dos ecossistemas. O Equador é uma república presidencial. Tornou-se independente em 1830, depois de ter feito parte do Império Colonial Espanhol e, por um tempo muito mais curto, da República da Grã-Colômbia. O país tem renda média, com índice de desenvolvimento humano, a IDH. De 0,724 a 2012, pontuação considerada elevada pelas Nações Unidas. Cidade mais populosa, Santiago de Guayaquil. Governo, República Presidencialista. Item Presidente, Guilhermo Lasso. Item Vice-Presidente, Alfredo Borreiro. Independência da Espanha. Item Declarada, 24 de maio de 1822. Item Anexação à Grã-Colômbia, 25 de junho de 1824. Item Dissolução da Grã-Colômbia, 13 de maio de 1830. Fronteira, Peru e Colômbia. População Item Estimativa para 2016, 16.385.068 pessoas. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.